Vai, vamos embora. ... ... ... ... ... ... ... Vai lá de Deus, corte de Deus, eu quero ir daqui. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Tudo! Já ficou tudo novo. Vou botar no quinto hold. Já já dura bem aqui, desculpa o sábado. Vai lá ver. Vai continuar. Vamos lá. Hmm. Pega, pega. Só não poupou. Vão! 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 Só não poupou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? It's the kill. É, não me la posso dar por agora. Caralho, acabou de morrer, o cara vai quitar, ele morreu. O cara realmente gritou. E se departores de mão de vaca, a gente nem pode dar. Caralho, acabou de morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vai, toma! Vai, toma! Vai, pega essa porra! Vai levando, menino! Nossa, e esse é um de 23 que não acaba? Vai, pega essa porra! Vai, pega essa porra! E até a próxima! Tentei rever um que morreu! Triste! Acabei caindo! Vamos ver o que acontece! Perdi minha terceira arma! Vamos fazer assim! Não sei o que eu vou pegar! Pelote rápido! Vai, pega essa porra! Vai, pega essa porra! Valência! 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 Eu morri! Aquele ali já era! Que pena! Eu também! Não! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Vou fazer assim! Eu vou pegar isso aqui! Sai passando de cantinho! Caramba! Trancou bem! Ah, mano! Eu paro de jogar aqui agora mesmo! E acabou o jogo! Fui!